Você já pensou qual a composição dos cosméticos e vacinas que usamos no nosso dia a dia? Já teve a curiosidade de olhar os rótulos desses produtos? Pois bem, esses produtos fazem parte da rotina de milhares de pessoas, incluindo adultos e crianças. Alguns desses produtos utilizam mercúrio em sua composição, um metal tóxico que pode causar problemas à saúde humana. Mas se o mercúrio é perigoso, como ele pode estar nos produtos que utilizamos? Cada fabricante determina o valor de concentração na sua produção, de acordo com o limite máximo permissível pelos órgãos reguladores. No Brasil e em outros países, as legislações vigentes para o controle de qualidade de vacinas e alguns tipos de cosméticos permitem concentrações elevadas de compostos de mercúrio, como o timerosal e sais de fenilmercúrio. Mas a exposição contínua ao mercúrio pode causar danos à saúde humana, devido ao potencial tóxico e bioacumulador. Diversas pesquisas relatam que o uso de timerosal pode levar ao desenvolvimento de distúrbios neurológicos em crianças e casos de reações alérgicas também foram relatados. Entretanto, a Organização Mundial da Saúde considera que a exposição múltipla e repetitiva ao timerosal presente nas vacinas, por exemplo, é inofensiva. Desse modo, pensando na saúde da nossa sociedade e em auxiliar nos estudos epidemiológicos e toxicológicos, no Linca estamos desenvolvendo protocolos para o controle de qualidade de vacinas e cosméticos, que sejam rápidos e de baixo custo, seletivos, sensíveis e de acordo com os princípios da Química Analítica Verde. Esta é a base do projeto que a doutoranda Janaína Oliveira está desenvolvendo no Linca UFAL. Ela tem explorado diferentes procedimentos de preparo de amostras para desenvolver e validar métodos para determinação de espécies de mercúrio em cosméticos e vacinas, com o objetivo de avaliar a segurança e eficácia desses produtos. Até o momento, nossos resultados para as amostras de demaquilantes avaliadas indicaram que as concentrações das espécies de mercúrio estavam abaixo do limite de detecção da técnica utilizada. Ou seja, se tiver mercúrio, estará em uma concentração muito baixa nesses cosméticos. Enquanto para as amostras de vacina, verificou-se que as concentrações de timerosal estavam de acordo com os valores fornecidos na bula do fabricante e permitidos pela Anvisa, sendo de 4 a 100 mg por litro. A vacinação é importante para prevenir diversas doenças e a avaliação de espécies potencialmente tóxicas em vacinas e cosméticos disponíveis no mercado, utilizando protocolos de controle de qualidade, são fundamentais. Nossa pesquisa pode auxiliar nas análises de rotina para esses produtos. Ficou curioso? Venha nos visitar! Vamos conversar sobre ciência e como podemos melhorar a nossa sociedade. Gostaram do assunto? Sigam nossas redes sociais!